Fala aí pessoal, o cliente acabou de deixar uma F-150 nova, a gente vai começar a fazer umas gracinhas, que nem a gente fez com o Mustang. Diferentemente do Mustang, aperta duas vezes o alarme, dá partida na chave, o Mustang podia ter isso né, olha o estribo dela, vamos chegando perto dela aqui ó. Encostou a mão na maçaneta, o estribo já sobe, vamos dar uma volta? Música Tamanho da tela que a gente tem aqui, bem bacana. O pessoal pergunta da mecânica da F-150, o mesmo motor do Mustang, o mesmo câmbio de 10 marchas, só que aqui o foco do motor é torque, não é potência, então ela tem 400 e pouco HP, enquanto o Mustang entrega já 480 cavalos. Muda coletor de admissão, muda comando, muda a parte de remap dela, é tudo voltado para um carro pesado, que tem mais torque, o Mustang é muito mais leve que a F-150. Ela é meio grande para São Paulo, tem que, nessas ruinhas estreitas aí, tem que prestar atenção. O ruim é quando vai numa vaga no shopping ou estacionamento, o pessoal já faz assim, não, não cabe, não cabe, mas o que é legal andar com um carro desse tamanho na cidade é... Olha a marcha lenta do motor Coyote, como o Thanos fica quietinho, se estivesse na Corvette de corrida numa Vricks subir de montanha estaria assim, bem mais nervoso. Estamos dando uma voltinha, a gente vai até a Batistinha garagem, dar uma olhada como é que estão os projetos lá, mas depois a gente vai fazer um review completo dessa F-150. Aqui um projeto de uma veraneio, esse carro não é uma restauração completa da Batistinha, a gente fez a parte mecânica dela, acabou de fazer o motor, sistema de injeção, uma roda bacana que a gente está montando aqui. Um pneu Cooper Cobra e a gente está dando um tapa no visual dela, um polimento, enfim, depois a gente faz um vídeo dela, não é um projeto completo, mas fizemos bastantes ajustes nesse carro, vai ficar muito legal. Aqui eu não posso mostrar, esse carro aqui é um projeto aí, uma campanha que a gente está fazendo, olha só um pedacinho aqui, quem conhece aqui sabe que carro que é, olha essa cor, maravilhosa, ficou lindo esse carro. Estamos no finalmente, amanhã tem mais uma gravação, depois vocês vão acompanhar durante um ano a história deste carro aqui, vai ser muito legal. Aqui outra igreja, a gente adora pegar igreja, apesar de eu não ser pastor, padre, nada, é um Transan, um swap para motor LS, é um projeto que a gente pegou aí parado, ficou muito tempo trabalhando nele, e depois foi para o estacionamento esperando chegar a peça, com a pandemia teve peça que não tinha, estava em backorder, acabou de chegar a última peça que a gente precisava, que é um sistema de ar-condicionado integrado para esse carro, é instalado lá dentro. Foi desmontado todo o painel do carro, ele tem um sistema de ar-condicionado lá embaixo, e usa as saídas de ar original, então, um Pontiac Transan, esse modelo é um clássico, é lindo esse modelo, tem a famosa águia aqui no capô do carro, bacana. Recebeu um motor LS, câmbio T56, radiador grande, ventoinha, sistema de escapamento de inox, todo custom. A gente vai pôr ele para andar, e depois que tiver lapidado, a gente vai partir para os detalhes de estética, fica legal. Projeto do Eleonor, que a gente está revisando a parte mecânica, vem ver. Olha isso, olha isso. Eu nunca vi um negócio desse, olha isso, olha aqui. Que absurdo. Estava forrado, a gente não tinha essa noção, tirou o forro do coletor de escapamento, olha isso. Cara, desculpa, eu não gosto de falar do serviço de ninguém, mas tinha que prender o cara que fez isso daqui. Isso é um assassinato, mas, enfim. Então, tem que trocar esse coletor, isso aqui não tem como aproveitar. Provavelmente esse coletor não é para este carro, ou o motor estava posicionado errado, que a gente já corrigiu, e olha o que fizeram aqui para poder servir o coletor no carro. O que adianta você pôr um coletor dimensionado se você massacra ele dessa forma? Isso não tem o menor cabimento. É frustrante, a gente não gosta de falar coisas erradas, não sei quem fez isso, por que fez, não quero saber, mas a gente, quando vê um equipamento caro, isso aqui é um escapamento de inox, feito isso, é da Hooker, dá dó, né? Fazer isso com o dinheiro dos outros não é bacana. Então, vamos ter que arrumar outro coletor de escapamento para esse carro, para continuar o projeto. Estamos quase finalizando este Maverick, não é um projeto nosso, esse carro veio para a gente já com essa configuração, a gente simplesmente fez a mecânica toda, a gente refez o motor do carro, o motor tinha muita coisa que não estava legal. O cara adaptou um supercharger de Shelby aqui, Shelby 2011, só que a parte de baixo aqui não tem o intercooler que o Shelby tem. A sorte é que ele gera muito pouca pressão. O Shelby original gera 7 PSI, aqui está gerando 4. Com 4 PSI a gente não vai ter problema de aquecer ou de quebrar. Não tem intercooler na frente, mas é um 302, com um cabeçote de alumínio, um comandinho fraco e um supercharger. Ele não tem muita potência, deu quase 300 cavalos, mas o barulho é lindo. Você liga a L e você dá aquela paulada, sobe de giro muito rápido. A gente pôs um radiador grande, vem toinha, aqui dentro a gente não fez nada. Tem uma alavanca de câmbio aqui bem radical. Dá uma olhada nessa alavanca de câmbio. Volante bacana. A maçaneta que adaptaram nesse carro, na verdade, é o botão do vidro elétrico. Aqui abaixa e aqui sobe. Está desligada a bateria, não vou ligar agora, mas provavelmente a gente faz um videozinho desse carro também, mostrando alguns detalhes. Não é problema que a gente não fez o projeto inteiro. É bacana quando você pega uma história de um cliente, que nem esse daqui, que é longa e não conseguia andar com o carro, anos, anos e anos fazendo o carro, e traz, e a gente consegue pôr o carro em uso. É óbvio, aparece muito mais problemas quando o projeto não é planejado. Às vezes tem que voltar para mudar o alicerce da casa e o telhado está pronto, mas faz parte. A gente está aqui para realizar sonhos.